E aí seus noia do caralho, mais um Pãozinho Dica rapidão pra vocês, certo? Hoje nós vamos aprender a ter posicionamento melhor e controle de mira pra você dar tirinho na cabeça Ou seja, dar headshot, certo? Antes de tudo, a primeira dica é para de andar caçando porra de formiga no mapa Se você anda com a mira pro chão ou com a mira na altura da barriga do boneco Para com essa mania feia Ah, poxa, eu achei muito difícil, é por isso que você abriu esse vídeo É por isso que você ainda tá vendo esse vídeo Então para com essa merda e vamos para os primeiros passos, certo? Número 1 Se você é um jovem, gafanhoto, iniciante, ainda no joguinho Tá conhecendo esse mundo maravilhoso que é o cross falido Recomendo o navio Moda HS Afinal, quem ainda não sabe, as linhas do meio do container do navio É da mesma altura da cabeça dos bonecos Ou seja, se você deixar sua mira na altura da linha Meus parabéns, você já sabe que está mirando na cabeça Ah, passo 2 Agora que você já sabe a altura da cabeça do boneco Comece a colocar isso em prática em outros modos E eu recomendo cada um por si grécia Por quê? Porque você vai começar a imaginar que o cada um por si ou manda HS Ou seja, você sempre vai jogar mirando na cabeça Ah, pochinho Mas eu quero tirar a printiginha no final da sala Para postar no Facebook com a minha pagina falida Com a minha legenda ao câncer Sai do meu vídeo Sério, sai do meu vídeo Merda, você está aqui para aprender, seu nóia Então esquece status por agora, tá bom? Depois que você aprender a andar pelo menos na merda do jogo Aí você pode começar a jogar DMzinho Partida printiginha No finalzinho da sala E ficar postando em grupinho de Facebook, tá bom? Enfim Mira sempre na cabeça Não importa a distância Não importa se o boneco está pulando Se o boneco está agachando Está abonando Está bugando pasta Está dando o cu no mapa Mira sempre na cabeça Isso vai fazer você melhorar principalmente o controle da sua sensibilidade Para que você saiba Se sua sensibilidade está muito alta ou muito baixa Ah, pochinho Mas como eu vou fazer Caralho, mané Faz o que eu estou pedindo, diabo Aí Você vai parar de ir na live dos outros E fica perguntando Qual a sua xixi, pochinho Qual a sua xixi, goquim Qual a sua xixi Você vai parar com essa tua merda? E aí você vai aprender a ter a sua própria sensibilidade Porque você vai parar de querer copiar os outros E achar que vai jogar igual aos outros Aí você vai parar com essa tua merda E parar de ser ruim Tá bom? Passo 3 Depois de tudo que eu falei anteriormente Né? O último mapa que vocês vão jogar Para conseguir ter um melhor micro ajuste na mira de vocês E controle ainda melhor da sua sensibilidade É o MadHS no mapa Arena E por que eu deixei ele por último? Porque a Arena Desde que você nasce É uma sacanagenzinha Já elevada No mapa inteiro É tiro pra todo lado É vagabundo pulando É bunando É bugando cabeça na base É o... Essas paradas aí Tá ligado? Aí quando você começar A fazer um KD legalzinho Assim no Arena É porque tudo que eu te falei anteriormente Tá começando a fluir Tá começando a dar certo Na sua vida Tá bom? Então o que você tem que fazer agora? Deixar a merda do teu like Se inscrever no canal Ativar o sino Porque se nem isso Você tá conseguindo fazer Comigo melhorando O seu dia a dia Te ajudando Melhorando a merda Do joguinho Diferente dos cursinhos Que vocês pagam De Pro Player Que diz que tem 300 mundial aí Que ensina vocês A fazer smoke Por apenas 90 e 99 A vez Sendo que tem Conteúdo gratuito No Youtube Bom Aí eu já não posso fazer nada